Aqui tá perto Já foi Vem aqui ó, mão de vaca, puxa a mão de vaca direto pra cá Aí o cara vai dar um rolamento Você vai atrás e mobiliza Entendeu? Segurou Rolei Puxei Mão de vaca, entendeu? Chico pra cá Entendeu? É um doido Só isso Pegou a pegadinha aqui ó Não passa e ó Só isso Vou treinar isso aí que você não vou fazer